E olha, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública sobre a inclusão no SUS da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes ao vivo com a repórter Priscila Terezo. Priscila, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, de hoje até o próximo dia 15, os brasileiros vão poder participar dessa consulta pública. As manifestações podem ser enviadas ao site da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. O endereço é gov.br barra Conitec. A comissão já recomendou inicialmente a incorporação ao SUS da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para as crianças entre 6 meses até 5 anos incompletos. Isso aconteceu no fim do mês passado. E conforme a legislação, a recomendação é submetida à consulta pública, que é a etapa iniciada hoje. Depois dessa consulta, as contribuições são organizadas e o tema volta para a avaliação da Conitec, que emite o parecer final. Atualmente, a vacina da Pfizer é recomendada para as crianças com comorbidades na faixa etária entre 6 meses e menores de 3 anos. Volto com você, Renata. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.